Senhor secretário, senhor prefeito principal, deputado da Cleide e Adel, governador de Caxias e dos outros municípios aqui presentes, aqui nessa região foi onde eu iniciei a minha vida pública, a minha vida pública, na casa do senhor Aristide, já falecido. Mas aqui fizemos muitas e muitas festas, aqui participamos de muitas alegrias, como hoje também eu vejo no rosto de cada um que mora aqui a alegria por ter recebido a reforma desse colega. Eu me lembro que há alguns meses atrás eu via com o secretário Vídeo Clarão quando foi pedido a reforma dessa escola. O bom não é só prometer a cumprir, e é o que tem acontecido na sua administração e no governador Flávio Nino. Aqui se foi a pedido de mim, a pedido do Fábio, a pedido do Adel, a pedido da Cleide, deputada Cleide, que parece que foi ela que pediu. Isso faz parte da nossa vida, isso faz parte do dia a dia de cada um de nós. Realidade também, a cidade dele foi votada. Portanto, eu só tenho a agradecer ao senhor, senhor secretário, pelo bem feito que vinha aqui nessa região. E Caxias me recebe como recebeu sempre, você e o governador, de praças abertas, para que no futuro a gente sinta mais vontade, mais desejo de inaugurar muitas outras coisas do seu governo. Muito obrigado. Obrigado.